Olá, obrigado por terem convido. Isto hoje é a definição da última talk. A última talk era o que fotografiaram ao interessante. Partindo do pescoço que vocês já ficaram motivados, hoje é como é que vocês podem entrar na fotografia. Essa é uma parte mais teórica. Isto fazia parte, quando eu estava no grupo de fotografia do INST, já lá vai o tempo. Eu tinha uma parte teórica e prática, mas aqui era muito tempo, porque hoje vamos ficar muito mais na teórica. Então vá, pronto. Semário para hoje. Esta parte vocês já sabem, era a parte da motivação. Depois vamos falar aqui sobre a parte mais técnica, a parte mais teórica. Depois, como é que vocês podem aplicar esta teórica que vocês vão acompanhar aqui em tempos, para vocês praticarem. o tipo de equipamentos, o que é que serve escolher, a formatagem, as notagens, e que tipo de técnico já exista. E depois no fim, mais um dos sites para vocês poderem explorar um pouco mais. Então vá, pronto. Esta parte aqui já é um bocadinho a correr, vocês já sabem. Fotografia pode implicar isto em tudo e mais alguma coisa. Coisas pessoais, coisas de trabalho, ajudar o meu amigo, o que for. Há montes de oportunidades. Obriga a vocês de estarem mais atentos, e andarem um pouco mais devagar, para observarem motivos distantes do cartário. Sendo uma arte, dá para vocês fazerem imensas coisas. Isto nem Photoshop. Isto ainda ajuda a fazer direitinho na câmera. Assim, tal e qual. Já vamos falar sobre isto. E depois, pronto, tem sido uma ótima desculpa para vocês irem lá para fora, tirar fotografias e verem coisas novas. Pronto, então vamos lá. Parte de teórica. Isto é tudo cá para saber sobre fotografia. Está tudo bem do slide. Tudo condensado. E teóricamente, se decorrer bem, agora vocês no final vão ficar a perceber tudo o que está aqui. E vai fazer-vos sentido. Mas, vamos achar isto para depois. Vamos começar com este slide que é mais fácil. Então, o conceito base de fotografia é a exposição. A exposição é a quantidade de luz que é captada. Fotografia é a fotografia. Escrever com luz. E a parte da exposição é a quantidade de luz que fica registrada na fotografia. Já dentro do tempo do analógico. E uma forma de uma analogia para vocês entrarem no conceito é vocês imaginarem que a luz sem água. Isto foi tirado um bom livro para começar, do João Santos. Imaginem que a luz tem água e vocês têm uma fonte luz. Pode ser o sol, pode ser o artificial, pode ser o que for. É a nossa torneira que está a evitar a água. E nós queremos encher um copo com essa água até em cima. Nem menos, nem a mais. E então, nós podemos variar principalmente três coisas. Podemos variar a abertura, a quantidade de água que está a passar aqui, que está a entrar dentro do copo. Podemos variar o tempo que essa água fica a entrar no copo. E podemos variar também o tamanho do copo. E vocês depois vão perceber que isto tem tudo ligação à parte tecnológica. Já para buscar a máquina. Tem tudo ligação ao material da máquina fotográfica. Porque a abertura é a abertura da objetiva. O tempo é o tempo que o sensor está sensível a receber a luz. E o ISO é a sensibilidade desse sensor. E o objetivo é vocês encherem o copo nem a mais nem a menos. Esta imagem mostra. Este aqui é o exemplo pelo que vocês têm o copo exatamente cheio. É uma exposição correta. Se vocês tiverem luz a menos. Ou seja, o copo não ficou cheio. Ficam com uma subexposta. Fica escura. Como se costumam dizer. E se fizerem água a mais. O copo transborda. Ficaram com uma subexposição. O que acontece é que vocês perdem detalhes nas partes mais escuras. Porque as sombras tornam-se preto. E então perdeu o resultado todo. E aqui a mesma coisa. Isto acontece muito quando há aqueles dias muito brilhantes lá fora. Ou seja, branco ou muito claro. E perde-se cessados os números. Pronto, agora vamos ver, passinho a passinho, essas variáveis. Porque isto é sempre uma balança com três pratos em que se nós compensarmos de um lado, as outras vão alterar. Vamos começar então cá. Como nós já vimos, a abertura é a quantidade de luz que entra no sensor. A quantidade de luz que vai estar na nossa fotografia. E nós temos aqui um exemplo dessas várias aberturas. Temos aberturas maiores, aberturas mais pequenas. E os números variam ao contrário. Uma abertura grande tem um valor pequeno. E uma abertura pequena tem um valor de abertura grande. Isto depois já há razões de matemática por causa disto. Mas eu não vou falar disto. Que este não é intuitivo. Eu vou só falar abertura grande. Pronto, é abertura grande. E assim a gente entende. Esta abertura encontra-se ali. Ou seja, vocês têm aqui o corpo da máquina. E têm aqui a lente. E a abertura está aqui à frente. E é a que regula a quantidade de luz que entra ou que sai. Se vocês, numa máquina, virem estas rodinhas com as letras. Se vocês estiverem a fotografar dando prioridade à abertura. Estas são nas cánons. Aparece com AV. Se for microns e afins, aparece com A. Aperature. O que isto quer dizer é que vocês estão a dar prioridade à abertura. Vocês estão a controlar a abertura. E a máquina está a compensar as outras duas variáveis. Neste caso, a velocidade e o ISO. Quando vocês variam esta abertura, isto não é inocente. Isto afeta como é que a fotografia vai ficar. Neste caso, a abertura afeta a distância de focagem. O campo de focagem. Em que quando vocês têm uma abertura grande. Quando vocês têm uma abertura bastante grande na lente. Vocês ficam com um campo de focagem mais pequeno. Ou seja, têm menos coisas em que estão focadas. Quando vocês têm uma abertura pequena. Aquela coisa ali da porta. Vocês já têm uma área maior. Ou seja, tem uma área maior em que as coisas aparecem focadas. Uma regra ou uma ajuda para vocês não se esquecerem disto. É que quando vocês naturalmente querem focar em qualquer coisa. Vocês fazem o que o Eduardo está a fazer. E assim, cerram os olhos. O que vocês estão a fazer é diminuir a vossa abertura. Da vossa lente. Para tentar que a área que está focada seja um bocadinho maior. Para se orientar para aquilo que estão a fazer. E aqui tem mais um exemplo. É que quando vocês têm uma abertura grande. Vocês têm esta área pequena. E então fica só a flor focada. E o fundo fica completamente desfocado. E sem detalhe. Quando vocês têm o outro caso. Em que tem uma abertura pequena. Então vocês estão neste caso aqui. Em que tem uma área grande. E então não só a flor. Como também parte do fundo. Já fica mais focada. Este caso é útil, por exemplo, para retratos. Em que nós queremos isolar a pessoa que estamos a fotografar. Este caso já é mais útil. Quando nós estamos a focar. A retirar fotografias a paisagens. Ou algo em que nós queremos que tudo fique focado. Aqui são mais exemplos. Novamente, em que temos o desfoco lá atrás. Portanto aqui. Uma que foi usada na abertura grande. Ou pequena. Grande. Grande. E porque vocês veem que a área de focagem. É só mesmo aqui. Onde está o nosso motivo. Depois o fundo fica completamente desfocado. E aqui a mesma coisa. Em que vocês. Aqui está focado. E aqui já começa a desfocar. E ali já se cabe. Portanto vocês com aberturas muito, muito grandes. Conseguem ter áreas de focagem muito, muito pequenas. Outra variável. O tempo. Aqui é o tempo em que o sensor fica a receber luz. Pode ser mais curto. Isto vem em segundos. Ou seja, aqui esteve 1 sobre 1000 segundos. 1000 segundos. Exato. Vai dar em 1000 segundos. Vocês depois podem ter valores entre meio segundo, 1 segundo, 8 segundos, 10 segundos. Ou seja, o que aquilo significa é que durante 10 segundos a máquina está ali a receber luz no sensor. E está a registrar aquilo tudo. Esta parte é controlada ali. Já é cá no corpo da máquina. Existem aqui umas cortinas à frente do sensor. Que controlam o tempo em que aquilo fica aberto ou fechado. Novamente nos modos. Temos o modo TV. OS. S de Speed T-Time. Pronto. Estão os dois ligados. E novamente isto tem efeitos na fotografia. Quando vocês têm uma velocidade rápida, o vosso sensor teve a receber luz durante menos tempo. Então aquilo que vocês veem fica mais congelado. Porque durante menos tempo vocês tiveram registrado luz. Se vocês tiverem mais tempo, por exemplo aqui 1 segundo, todo o movimento ou tudo o que aconteceu à frente da câmera fica registrado no sensor. Por isso é que fica aquela sensação de movimento. Porque quando esta parte aqui do papel estava aqui e aqui e aqui e aqui, ficou tudo registrado na máquina. E então dá aquele efeito de arrasto. Aqui tem mais dois exemplos. Aqui, lá está. Sociedade rápida. Vocês ficam com as botinhas todas congeladas. Tu, 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 tu. E temos, por exemplo, a desporto. E vocês têm coisas que estão a mexer-se muito pressa. Então vocês querem apanhar o movimento congelado. Por exemplo, paisagens. É ao contrário. Nós queremos apanhar uns arrastos todos da água para fazer este efeito assim de névoa. Uma tábua, por exemplo, aqui. 3 segundos. A pessoa carregou no botão. E durante 3 segundos o tempo de entrar a luz. E só que depois é que fez o tchac. E terminou o futuro definido. Ou seja, quanto menos tempo, mais real. Quanto mais tempo, mais artístico. Mais artístico, sim. Acaba por ser. Uma coisa que às vezes se faz é... Imagina que tu estás num sítio que tem muita gente a passar, mas tu queres tirar a fotografia sem as pessoas. Estão a tirar. Durante isto, as pessoas acabam parecendo uma água. Estão a passando. Desde que elas não fiquem quietas. Até aí fica. Se eu ver um mestre já quieto, fica lá. Exato. Agora, todos os outros se estiverem a mexer, vocês podem ver a foto. Eu não estava cá ninguém. Estava, estava. Eles acabam-se a mexer e demorei muito o que é para tirar a foto. E eles acabaram de desaparecer. Este é um efeito criativo que se consegue fazer. É o penning. Como é que se faz isto? Vocês aqui têm as duas coisas misturadas. Têm este objeto aqui, a central, que está focado. Mas depois o fundo está desfocado. Como é que isto se faz? Vocês apontam para o motivo. Neste caso para o skater. E vocês têm que acompanhar simplesmente o skater com a máquina. E então o que acontece é... O skater em relação ao sensor, ou à nossa máquina, está imóvel. Porque vocês estão a acompanhar o movimento. Então ele vai aparecer congelado. No entanto, o fundo atrás está a movimentar-se. Então vocês ficam com este efeito assim para os lados. Porque lá está. Ou seja, registaram o movimento do pano de fundo. Mas o vosso subject ficou imóvel. Então ainda há... Isto é super difícil. Porque às vezes não tens que andar com aquelas estradas e tu vais acompanhar com o mesmo pedido. Pronto. Sim. Sim. A parte mais de cinema é assim que eles fazem. Porque se eles querem acompanhar, então tem... E tem que estar estabilizado. Aqui, se for... Tens que ter uma velocidade de rotação que seja igual ao... Tens. Tens de estar a acompanhar o movimento dele e se intermigo. E depois não se não há algo difícil. Ele também vai ficar ternido. Exato. Porque ele já não fica prestável em relação à... Eu acabo de não ser tão difícil de comprar. É mais fácil do que parece. Ok. Sim. E depois há velocidades que te ajudam a ser mais fácil ou não. Se tiveres um estabilizador de imagem na lente também ajuda. Aqui é mais um... Vocês acham que aqui foi usado uma velocidade rápida ou lenta? Do lado esquerdo ou à direita? Lenta. Então vai. Do lado direto. Mais fácil. Estas foram só do lento. Esta é lente. Esta é lente. Que a água ficou arrastada. E aqui. Ah, a lente também. Também foi lente. Porque se fosse rápido, tu ficavas com as pontinhas... Mas não está absolutamente tão rápido. Pronto. Pois é o equilíbrio. Se for muito lente, isto acaba quase por ficar tipo fumo. E não se vê bem. E com o rápido, tu consegues ainda apanhar um bocadinho destas friscas, mas tens os movimentos lá no fogo artificial. Aqui é o tal... O significativo da luz. Chama-se mesmo de pintar com a luz porque... Por exemplo, esta fotografia aqui. Vocês têm... Isto é à mesma velocidade lenta. Vocês têm que registrar a luz toda. O vosso subject está fixo, no mesmo sítio, que é para ele não ficar tipo fantasma. E depois... Lembrem-se que tudo o que acontece à frente da máquina, enquanto ele estiver a receber luz, vai ficar gravado no sensor, na fotografia. Então, se vocês tiverem uma fonte luminosa, pode ser uma lanterna, pode ser uma vela, pode ser qualquer coisa, todos os movimentos que vocês fizerem com a luz, vai ficar tudo gravado na fotografia. Então, pronto. Pois... Agora, isto é muito trial and error também, a fazer isto tudo. Dá para desenhar letras, dá para fazer bonecos, dá para acrescentar coisas a outros objetos que estão imóveis. Dá para fazer essas coisas. É super engraçado. Mas também falhas muitas vezes até a setup. Mas aquilo ali do vejo não está perfeitinho. Não é. Que as mãos mexeram. Se mexeram aqui um bocado. É. Ah, foi de propósito. Aquela ali estava muito boa. Sim. E depois, por exemplo, também há a nota que faz... Imagina, tu tens uma paisagem e tem um arco. E os garra podem ir lá para dentro do ar, desenham assim um barquinho com luz, depois saem rapidamente, e depois tu vês que tens a água, tens assim um barco de luz em cima da água. A última variável é a sensibilidade, ou o ISO também, em que vocês estão a controlar o quão sensível o vosso sensor está a ser à luz. Se vocês tiverem uma sensibilidade baixa, vocês têm melhor qualidade. Se tiverem uma sensibilidade alta, ele vai precisar de menos luz, porque está mais sensível, mas depois também introduz este ruído que vocês aqui veem bem os contornos, introduz este ruído na fotografia. Portanto, vocês... Este aqui é mesmo a última coisa a mexer, porque é daquelas variáveis que vai ter impacto na qualidade na fotografia. Então, vocês têm várias escalas, vários valores, quanto menor... Seja a hora em que determinado que tens para mexer no ISO, é se quiseres fazer imagens de luz de face. É quando tu já não consegues mexer mais nas outras duas, sem estragar a fotografia. Imagina que tu estás dentro de casa, em que a quantidade de luz é limitada, e tu já não podes abrir mais a abertura, porque as coisas vão ficar desfocadas, e tu queres apanhar uma área grande. Também já não podes mexer mais a velocidade, porque as pessoas vão ficar arrastadas. Então, tu estas duas já não podes mexer, então vais ter que vir aqui, e vais ter que aumentar a sensibilidade. Vais alcançar o luz que não tens, e trocas a qualidade da imagem. A sensibilidade não acaba sempre muito parecida com a... Não é qual era a abertura e qual era a velocidade? Por quê? O efeito que ela fica assim um pouquinho mais focado é exatamente porque aquilo é tão sensível que as coisas começam-se a interpor ou não. Não é bem, porque tu aqui não é bem desfocado. Tu aqui perdes a mesma qualidade. É grão que é introduzido na imagem. Mas porquê que um sensor, quando está num modo mais sensível, apresenta piores imagens? Pronto. A ideia é... O sensor tem lá vários receptores de luz. Quanto mais sensível eles estiverem, mais eles influenciam uns aos outros. Porquê? Porque aquilo depois acaba por aquecer, enquanto ele está a receber luz, o sensor vai aquecendo. Quanto mais ele aquece, mais ruído ele faz e mais contamina o resto. Por isso é que as máquinas fotográficas, TSLF, não são muito boas para gravar vídeo. Porque durante muito tempo aquele sensor está a receber luz e ele não se comporta muito bem. Muitas das máquinas limitam a 10 minutos, 20 minutos a gravação de vídeo, já por causa disso, depois daquilo ali. Ou reduzem a resolução também? Se calhar o sensor está mais utilizado. Pronto. Já não vai usar os PCs todos. Usam os mais passados que já reduzem um bocado a influência disso. As de filmar já estão mais preparadas para isso. Acho bonito. Interessante. Pronto. Então, esta era a imagem com que nós começámos. Vocês podem ver três a parte da abertura, aberturas pequenas, aberturas grandes, focagem até o infinito, focagem sobre o cristão P, velocidade, velocidades curtas que põe ela em margem, velocidades lentas que ficam com o arrasto, cá em cima ISOs, valores baixos, valores altos, valores altos, ruídos. Aqui está o controlado, no ruído, profundidade pequena, e a... costumou-se na velocidade. Além de... também tens que ter em conta... ou não consegues segurar... não consegues segurar... Exato. Costuma-se dizer... a gente não vai buscar... vocês virem os valores aqui... isto é um sobre 30, um sobre 125, mas à frente vocês vão ver que as soluções objetivas têm um valor medido à frente. Normalmente existe para não haver... ah... tremores... privados, se tu estás a segurar na máquina, e tiveres uma lente que é 50 mil, estás de conta que o valor mínimo que tu podes dizer aí é um sobre 120. Por isso é que depois existem estabilizadores de imagem, entende? Já para a pessoa tentar tirar o infris assim, mas o tremor, há alguns termos que tu estarei em análise, outras não, vai influenciar depois o local da fotografia. Mas há técnicas para segurar a máquina, ou de custar qualquer coisa, ou... usar a respirar... Pronto! E mesmo assim, se a pessoa não respira, fica em tensão, então depois acabam de usar coisas acontecendo. Eu sou um técnico de guia. É... Aguentas uns segundos sem respirar, tiras a falta, voltas a respirar. Isto é um bocado tipo cácer também. Estás ali com a máquina, queres apanhar o primeiro... Mas aquelas fotografias, como aquelas da cascata, é só com tripeio. Com tripeio. Porque senão até as vossas ficam tremidas. Sim. Não tem nada ali... Tem a ver com a música que está estável para fazer aquele efeito. Ah, giro. Então pronto, isto. Vocês aprendem isto, e as vossas fotografias vão ficar tipo, 100% melhores que todas as outras pessoas. É um alto segredo, que já vem de tempo do Leonardo da Vinci. Ahm... Vocês... Vocês... Se calhar já viram isto em algumas máquinas. Quando estão a tirar um telemólogo ou... Sabem o que é que é isto? Como é que isto serve? A composição. Como é que... Como é que... É isso. É isso. É isso. Ele já sabe o segredo. Um segredo. Ahm... Isto... Porque é que se chama Regra dos Terços? Porque vocês dividem a vossa área da fotografia em três partes. E depois o que a regra diz é... Tudo... Por lá, isto depois... Estes pontinhos, tá? Relacionados com o tal Golden Rashford. Ahm... Tudo o que vocês colocarem nas intersecções. Nós chamamos de pontos de força. Ou... Nas linhas... Na vertical ou na horizontal. Pá, as coisas ficam bem ligadas. Tudo bom. Ou o olho... Ahm... Ficam mais agradáveis e tudo um pouco mais impacto. E ela volta aos turistas em... PUM! A mãe de casa sempre. Há uma pessoa... Cabeça no centro. Há uma igreja. Há uma igreja. Um senhores. Estão no centro. Os fotografinhos ficam todas iguais. Se não quiseres ver a igreja... É bom. Há... Muitas vezes as pessoas ficam com muito espaço acima da cabeça e até ficam cortadas aqui com o pescoço. Normal é só apontar para o tamanho. Por exemplo, esta imagem. Paisagem. Há uma igreja. As coisas ficam tão bem. Não sei o quê. A gente mete a granja por cima e... Olha lá. As montanhas estão no pontinho. No pontinho do horizonte. Não está ao meio. Está ali. Está dois terços. Mais um desenho. Quanto a paisagem. E agora na vertical. Vocês conhecem a área para este desenho. Tem boa espécie para este aqui. Então deixa-me meter aqui a granja por cima. Ah, quase. A cena mais focada e que solta mais à arista está no pontinho. E o horizonte também já está mais perto e aqui usa a linha. E este ainda tem outra coisa que é... Usa estas linhas invisíveis que estão aqui naturalmente. Para conduzir o olhar. Por quê? Nós vemos esta parte. Isto é o que eu fiz faz mais pó. E o que nós vemos em primeiro lugar. Nós olhamos. E depois o nosso olhar é seguido por estas linhas. E depois nós chegamos aqui. E depois o olhar dele desaparece. Isto é o que nós queremos subtilmente fazer ao observador. É conduzir o olhar dele pela imagem toda. Para ele ficar aqui um bocadinho. Nós não queremos, por exemplo. Isto. Esta rocha nunca resultaria em termos de composição se desse ficar daqui. O que nós olhávamos. O nosso olhar vinha. A nossa atenção era captada aqui. Saiu da foto. E depois... Ah, não, espera. Não há aqui mais coisas. Voltava com o texto. E não é confortável. E é isso que nos faz coisas. É para não perder a foto. Mas porquê? Não repara. Não repara bem. Não sei. Não sei explicar. Estas coisas. Estão lá de baixo. Que explicam. Somos seres muito estranhos. Somos seres muito estranhos. Somos seres muito estranhos. E pronto. Está antes a mesma coisa. Se vocês repararem que a linha. está a bater aqui nos olhos. Para dar mais impacto na foto. Não é o titio. Vamos meter a cabeça ao meio. E pronto. Pronto. E esta regra que nos ajuda. É ver mais impacto nas nossas fotografias. E isto é também sempre o que nós queremos fazer. É diminuir a quantidade de coisas que estão na fotografia. Porque fotografia, grafia, é escrita. É escrita com luz. Isto é quase como nós quando fazemos os textos. Nós queremos passar a mensagem. Porque a mensagem tem impacto. Mas queremos ter o mínimo de ruído. O mínimo de... Isto é só isso lá no meio. Porque isto só vai distrair o observador ou o leitor. Da mensagem que a nossa família passar. Pá. A teoria é isto. Pois agora é. Pegar nisto. Pegar na máquina. Vamos. E pode terreno. O que é que fazer? Pá. Isto são só agora ideias. Outros temas que vocês podem usar. Para começar a praticar esta estrutura que vocês virem. Animais. Animais e plantas. E flores. E aves. Normalmente é o início. É o que eu vou dizer. Qualquer fotógrafo. Porque. Pá. Animais eu estou a todo lado. E flores. Sempre ali quietas. À nossa esfera. Repiramos as fotos. Vem. Ah não. Pera lá. Que isto não está bem. Uma pessoa chateia-se. Vamos a fazer retratos. Ah não. Pera lá. Que isto ainda estou a aprender a mexer nisto. É pá. Tira lá. Faltam. Tem mais o que fazer. Pá. Os animais já se falam sempre. Não se falam sempre à esfera. Olha isto aqui. É bom que ficasse lá sempre. Este também é bom ficar selado. Não. Pronto. Isto só para vocês verem que em pátio branco também dá para transmitir a emoção. E reparem que aqui não há ruim de lembrar. Tipo. Temos a nossa mensagem. Nós queremos passar. Pá. Tudo o resto. O fundo está desfocado. Para não distrair a pessoa. Pronto. Temos um enquadramento. E esta linha provavelmente está mais perto do que os dois terços do que aqui do Mike. Retrato novamente. Cores. A pátio branco. Resulta bem. Aqui para mim a parte do retrato não é só tirar uma foto à cara da pessoa ou outro. É captar a personalidade da pessoa. Isto diz assim. Ah não. Mas não estás a rir. Aquele sorriso amarelo que aparece sempre nas fotos. Pá. Se isto é a personalidade dele. Capta. Pronto. É um retrato. Estamos a retratar a pessoa. E isso também pode funcionar fotografando a pessoa no seu local de trabalho. Ou fazer algo que a pessoa gosta muito. Ou móvel. Ou o que for. Se é algo que identifica a pessoa. Ah. Então estão a retratar a pessoa. É isso que se quer num retrato. É que vocês olhem. Epa. Isto é mesmo relançado. Epa. Isto é mesmo a personalidade para ligatá-lo. É isso que se quer. Pensagem. Não é preciso aplicar sempre a regras. Vocês agora não sabem a regras. Também não apliquem sempre a regras porque senão todas as fotos ficam todas iguais. Aqui o objectivo ou a mensagem que se queria transmitir com a foto era a simetria. Vamos lá pôr o horizonte no meio para termos a simetria para cima e para baixo. Se calhar aqui os tais dois terços já não iriam resultar tão bem. Vocês depois têm que saber, antes de dispararem a foto, saberem as regras, saberem o que é que enquadra melhor. Tão a tirar e que tem a vossa frente. A mensagem que vem a passar. Isto é vertical. Isto é vertical. Isto é vertical. Oh, oh. Dois terços outra vez. Pronto. Agora vocês começam a olhar. Começam a ver os padrões todos. Pronto. Aqui mais uma vez. Mais outra paisagem. Pá. Não têm que ir para Grandlandia para tirar fotos de paisagens. Há aí muita... Muito metido para tirar. Pá. Jornalismo. Temos um World Press Photo. Por acaso não gosto muito. Pronto. Isto é quase um tipo. Vai e vai uma manive. Pegam na máquina. Pronto. E vai e depois você vê o que é que acontece. Pá. Nunca sabe o que é que aparece. E depois estão sempre à espera de ver aquele clique. Que é aquilo que vai dar a capa de jornal no dia a seguir. Porque pá. As coisas são imprevistas e nunca sabe o que é que vai acontecer. Prato e Branco. Pá. Só isto. É um mundo. Tudo o que vocês viram até atrás. Animais, barragemã. Existe tudo. É em Prato e Branco também. Pá. Aqui em Prato e Branco. Como vocês não têm a cor. A cor é menos uma distração que vocês têm. Menos uma preocupação que vocês têm. E então vocês vão se focar em quê? Vão se focar em emoções. Promenodes. Formas. Padrões. Novamente ali vocês têm um padrão. E o padrão quebra. Novamente está lá no pontinho da intersecção dos terços. Poder a terra. Não é um padrão. Por acaso. Shameless. Self-promotion. Pronto. Aqui de esportes é uma outra área também imensa. Relacionada também com o fotojornalismo. Vai dar a buscar muitas ideias. Normalmente vocês aqui querem é necessidades rápidas. Para captar as ação. A ação que vocês têm à vossa frente. Para não ficarem com as coisas mais... Claro. Aqui tem que ser. Claro. Vocês aqui querem captar a emoção. Querem que as coisas fiquem todas congeladas. Fiquem para trás. Fiquem para trás. Fiquem para trás depois. Macro. Normalmente. Ou são precisas lentes especiais. Há máquinas também que vêm preparadas com este modo. O modo macro é logicamente. Vocês querem tirar uma fotografia a isto. E metem a lente aqui assim. São lentes que já estão preparadas. Para ter uma distância de alcagem muito retínico. É. O que acontece é. Coisas que por nó ficam muito, muito ampliadas. Pronto. Isto é macro. Usando uma abertura grave. Está com muita cor. Está. Também. Vem ver que eu não. Também sinto escuro. O que é difícil é para lá fazer a frente. É. O que vocês têm é esta parte aqui focado. Logo aqui já começa a desfocar. E isto vai tirar muito, muito perto. Para outras também clássicas é, por exemplo, às cabeças das botinhas. Ou dos acetos. Vem saber muito. Flores também. Formar do pólen. Moda. Pá. Outro mundo também. Liga aqui também um bocado com retratos. Hoje em dia também já está mais desenvolvido. Já não é só tirar fotografias às roupas ou o que for. Já existe agora também estas produções grandes em que tem os cenários. Qualquer produção do hotel, das posses. Portanto as posses também é uma parte importante. Liga depois também com os retratos. Normalmente aqui. Por exemplo aquele caso ali. Já existe muita pré-produção antes. Maquilhagem por e fora. E depois disso ainda leva a forma de shopping. Primeiro vamos falar disso mais ou menos. Mas pronto. Precisam de meses, menos, para explorar.